Neste vídeo vamos falar sobre uma unidade de medida, que é o grama. Então, o grama serve para medir massa. E o que é a massa? Bem, provavelmente vocês já viram falar no nome de ser muito massivo ou pouco massivo. Vamos pensar, por exemplo, numa pena. Imaginem que tem aqui uma pena, não sei. Por exemplo, de um pato. Quando tem uma pena, a pena é muito leve. E provavelmente vocês reconhecem mais ou menos este termo. Dizemos que isto é pouco massivo. Isto aqui é pouco massivo. Tem pouca massa. Por outro lado, imaginem que tem uma pedra. Uma pedra bem grande. Uma pedra bem grande. Esta pedra, que é bem grande, que é bem pesada, nós muitas vezes dizemos que é massivo. É massivo. É massivo porque é muito pesado, tem muita massa. Então, isto é basicamente aquilo que é a massa. Uma coisa muito massiva é uma coisa que é muito grande, muito pesada. Uma coisa pouco massiva é uma coisa que é leve, que não tem grande peso. Então, já percebemos que massa está relacionada com peso. E atenção, eu digo aqui relacionado porque não é exatamente a mesma coisa. Um dia, quando vocês estudarem física, vão perceber que não são exatamente a mesma coisa. Estão relacionadas. Uma coisa que seja muito massivo, é natural que tenha muito peso. E uma coisa que tenha muito peso, é natural que seja muito massivo. Mas, na verdade, a verdade é que não são exatamente a mesma coisa. Se nós estivermos num certo sítio, num certo planeta, exatamente à mesma distância do centro do planeta, então massa e peso, essencialmente, são proporcionais. Ou seja, se temos duas coisas com a mesma massa, essas duas coisas têm exatamente o mesmo peso. E se tiverem o mesmo peso, têm exatamente a mesma massa. Já se nós viajarmos de um planeta para o outro, nós mantemos a nossa massa, mas o nosso peso passa a ser diferente. Por exemplo, eu aqui na Terra tenho um certo peso, tenho uma certa massa. Se eu viajar para a Lua, eu vou ficar exatamente com a mesma massa. A minha massa mantém-se exatamente igual, mas vou ter menos peso na Lua. Normalmente, as pessoas dizem quantos gramas é que um certo objeto pesa. Quando, na verdade, isto está errado. O que elas deviam dizer é quantos gramas é que essa coisa massa. É algo que nós não dizemos, porque sou até um bocadinho ridículo. Mas, em boa verdade, o número de gramas mede a massa, não o peso. Mas cá está. Se nós tivermos à superfície de um certo planeta, quanto mais massa um objeto tiver, mais peso tem. Por isso, não é assim tão... Faz algum sentido que nós associemos massa com peso. É essa a percepção que nós temos das coisas no dia-a-dia, quando pegamos em qualquer coisa. Se essa coisa for muito pesada, nós dizemos que tem muita massa. Se for pouco pesada, nós dizemos que tem menos massa. Então, este aqui é o grama. Atenção, que eu digo o grama, não digo a grama. O correto é dizer o grama. Embora, às vezes, no dia-a-dia, quando vocês estão no supermercado, as pessoas às vezes dizem Ok, eu quero 300 gramas de, não sei, fiambre. Quando está errado, eles deviam dizer quer 300 gramas de fiambre. Grama é um substantivo masculino. Nunca se esqueçam disso. Muito bem. Então, este é o grama. Mas agora temos outra unidade de medida, que é o quilograma, que provavelmente já ouviram falar também. Então, o quilograma... O quilograma... Quilo... E eu agora, propositadamente, vou escrever grama amarelo. Portanto, o quilograma... Atenção, que isto é só uma palavra. O quilograma é também uma unidade de medida de massa. Um quilograma são mil gramas. Mil... Mil... Gram... Mas... Quilograma é uma palavra que foi formada a partir da palavra grama, adicionando aqui este prefixo, quilo. E este quilo significa mil. Portanto, um quilograma são mil gramas. Então, agora, vamos ver se conseguimos ter alguma intuição para isto. Tentar perceber o que é que é na prática um grama, ou perceber o que é que é na prática um quilo, no nosso dia-a-dia. Então, para isso, eu tenho aqui algumas imagens, para nós vermos que tipo de coisas é que pesam um grama, ou que tipo de coisas é que pesam um quilograma. Então, se quiserem saber o que é que tem um grama de massa, é essencialmente um clipe de papel. Um clipe de papel tem essencialmente um grama. Tem essencialmente... Eu pus aqui este símbolo. Este símbolo aqui é uma espécie de igual, em que cada um dos tracinhos é substituído aqui por um til, para dizer que um clipe tem aproximadamente um grama de massa. Aproximado. Isto aqui é o símbolo para aproximadamente. Isto porque não tem de ser exatamente. Pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Mas aproximadamente um grama de massa. Então, se vocês quiserem saber o que é que um grama de massa pesa aqui na superfície terrestre, se pegarem num clipe na vossa mão, vão sentir o peso dele. E esse é o peso provocado por um grama de massa. Mas pronto, cá está. As pessoas no dia-a-dia normalmente dizem que o clipe pesa um grama. É como normalmente nós dizemos. E não dizemos que tem um grama de massa. Se quiserem imaginar uma coisa com mais massa, podem imaginar um lápis. Um lápis tem aproximadamente 5 gramas de massa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se tiverem 5 clipes numa mão e um lápis na outra, vão sentir essencialmente o mesmo peso. Porquê? Porque têm exatamente a mesma massa. Cá está. Nós no dia-a-dia dizemos que 5 clipes e um lápis têm o mesmo peso. Se quiserem pensar em algo um pouco mais massivo, podem pensar assim num pequeno rato, que tem aproximadamente 20 gramas. Ou seja, um rato pesa tanto quanto 4 lápis ou então 20 clipes. Se quiserem imaginar algo mais pesado, podem pensar, por exemplo, num pequeno gato. Num gato com algumas semanas. Reparem que um gato com algumas semanas, apesar de, não sei, entre 200 gramas e 300 gramas. Isto aqui é um valor muito aproximado, porque depende, de facto, do gato e depende da idade do gato. Quantas semanas? Eles crescem muito rápido. Mas isto é razoável, porque se pensarem, um rato, reparem, um rato ao pé de um pequeno gato, há de ter talvez assim este tamanho. Portanto, um destes gatos tem aproximadamente 10 vezes o tamanho deste rato. Este aqui é um daqueles pequenos ratos de campo. Já agora, esqueci-me de dizer que quando eu coloco aqui um g, este g aqui representa gramas. Nós, quando queremos abreviar, representamos gramas, assim, por um g minúsculo. Quando queremos representar quilogramas, nós representamos por um k e um g, ambos minúsculos. Então, se nós saltarmos aqui de objetos que têm, não sei, da ordem das gramas, ou, quando muito, das centenas de gramas, podemos saltar para coisas que já vão ter vários quilos. Então, talvez a primeira coisa que nós podemos pensar é num livro. Se nós pegarmos num livro, depende do livro, claro, mas se nós pegarmos num livro, é bem possível que tenha cerca de um quilograma. Tenha aproximadamente um quilograma. Pesa, nós dizemos, cá está no dia-a-dia, que tem um quilograma de peso. Quando, na verdade, o que ele tem é um quilograma de massa. Se quisermos algo mais massivo, podemos pensar num gato, num gato adulto. Um gato adulto pesa entre 3 quilogramas e 5 quilogramas. É cerca de 10 ou mais de 10 vezes o tamanho de um gato bebê. Mas, claro, depende do gato, depende da raça e depende do gato. Há gatos que são mais massivos e outros gatos que são menos massivos. Bem, e se quisermos algo que ainda pese mais, nós podemos pensar num humano, numa pessoa. Uma pessoa, e já agora esta aqui é a foto do Salman Khan. É o autor original da plataforma Khan Academy. Cá está, Khan vem de Salman Khan, que é o sobrenome do Sal. E ele também é o autor destes vídeos. O que eu estou é apenas a traduzir os vídeos que foram feitos originalmente pelo Salman Khan. O Salman Khan diz que pesa cerca de 70 quilogramas. O que é muito curioso porque é exatamente o meu peso. Então, ele tem aproximadamente, bem, aproximadamente, porque nós nunca temos um peso exato, não é? Depois do almoço, pesamos sempre um pouco mais do que antes do almoço. Então, ele pesa aproximadamente 70 quilogramas. Ou também podemos dizer, mais rigorosamente, que ele tem 70 quilogramas de massa. E se quisermos algo ainda mais pesado, podemos pensar talvez numa vaca, que é cerca de 10 vezes mais pesada que um humano. Então, uma vaca pesa aproximadamente 750 quilos. Cá está, depende da vaca. Há vacas maiores e vacas mais pequenas. Mas vá, em média, pesa 750 quilogramas. Então, se nós quisermos pensar, quantos clipes é que nós precisamos para ter exatamente a mesma massa que uma vaca tem? Vocês são tentados a dizer, precisamos de 750 clipes. Não, cuidado. O que temos aqui são 750 quilogramas. E cada quilograma tem mil gramas. E um clipe pesa um grama. Então, 750 quilogramas é a mesma coisa que 750 mil gramas. Então, uma vaca pesa tanto quanto 750 mil clipes. Ou seja, a massa de uma vaca é igual à massa de 750 mil clipes. Então, vamos lá. O que é isso?